Quero apresentar um novo ato penitencial, que logo logo também sai no CD Som do Monte. Contrito, humilhado, prostrado, meu coração está. Preciso muito de Ti, meu Senhor, vem me socorrer. Contrito, humilhado, prostrado, meu coração está. Preciso muito de Ti, meu Senhor. Vem me socorrer e tem misericórdia de mim. Filho de Davi. E tem misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim. Filho de Davi. E tem misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim. E tem misericórdia de mim. Senhor, peda a Ti Cristo, peda a Ti Senhor, peda a Ti Peda a Ti de nós Peda a Ti